Aí foi o Detona, avisa que tem bali na selfie, hein? Eu voto, vai! Tô agressivo, pátria amada, protegida, prejudicada, sente o peso das palavras, 4M Gang tocando na tua casa, 4M Gang tocando na tua casa, sente o peso da quadrada, 4M Gang tocando na tua casa, 4M Gang tocando na tua casa. Tô gordão de Mac, fumei vários beck, junto com os moleque, sou idê de breque, tô com as piriguete, no pinão de jet, por aí, por aí. Tô gordão de Mac, fumei vários beck, junto com os moleque, sou idê de breque, tô com as piriguete, no pinão de jet, por aí, 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 por aí. Muito bonita, cheia de mar, se tem uma ideia, ela dá atenção, só por buscar a que te encara, porque ela não aceita emoção. Essa menina é brava demais, se trocar um papo, ela pega a visão, ela tem peito, ela é gostosa, mas o que é grande é o seu bundão, o seu bundão, o seu bundão, o seu bundão. Mas o que é grande é o seu bundão, o seu bundão, o seu bundão, olha ela quebrando com o malandrão, mas o que é grande é o seu bundão, o seu bundão, o seu bundão, o seu bundão, o seu bundão. Ela já quer dar por meus irmãos Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Ela já quer dar por meus irmãos Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Ela desce e desce no seu tronco Ela vai de copo na mão Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Na mão Tô com o dão de Mac, fumei vários Mac Junto com os moleques, sorridente break Tô com as piriguete, num pião de jet Por aí, por aí Tô com o dão de Mac, fumei vários Mac Junto com os moleques, sorridente break Tô com as piriguete, num pião de jet Por aí, por aí, por aí Rafael detona, sai da frente que é pedrada